Substituição no Flamengo, sai Gerson e entra Anderson Talisca? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te atualizo sobre a situação do Gerson, que tem uma proposta do Olimpíada de Marseille, e falo ainda sobre Anderson Talisca e Wallace, que são dois nomes especulados para o lugar do meio campista. Quero falar sobre a pressão interna grande pela demissão de Wagner Mancini, especialmente em caso de eliminação nesse domingo contra o Palmeiras na semifinal do campeonato. Por falar em Paulistão, São Paulo e Palmeiras garantiram vaga para a fase de mata-mata de semifinal, com vitórias nessa sexta-feira. Tem informações sobre o Dudu, que tem dado pistas de que vai voltar ao Verdão nos próximos dias. Quero falar ainda a respeito de Davi Luiz, que não ficará no Arsenal. Foi sondado por clubes brasileiros? Te conto a respeito dessa história. Falo ainda sobre o Atlético Mineiro, que conseguiu resolver mais uma pendência na FIFA. E por último, sobre o contrato de patrocínio Master de 5 anos, firmado em conjunto por Ceará e Fortaleza. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscrever, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, que se ajuda pra caramba o canal do Nicola. Combinado? Bora contar também que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular, para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. OneFootball ao longo de todo o dia vai te mandando as principais notícias envolvendo o mundo da bola. Então para você não ficar por fora de nada, é só baixar OneFootball. E o mais legal vem agora. Com esse aplicativo você também assiste de graça aos jogos do Campeonato Alemão e Campeonato Francês. Para assistir ao Neymar em campo, é só baixar OneFootball. Para não perder jogos do Lewandowski, da mesma maneira, vou deixar na descrição desse vídeo o link, você vai clicar lá, baixar em qualquer tipo de celular, sem gastar qualquer centavo. Bora começar o vídeo falando a respeito do mais novo patrocínio Master de Ceará e Fortaleza. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira e a estreia já está marcada para esse sábado, justamente no confronto, no Clássico Rei, entre Fortaleza e Ceará pelo Campeonato Local. O acordo de duração de cinco anos é com uma rede varejista chamada Zenir. E a tendência, a expectativa é de que trate-se de um maior contrato de patrocínio Master dos dois clubes em toda a história. Os números não foram revelados. A cláusula de confidencialidade impede que os dois times tratem, falem abertamente sobre cifras. Mas se especula que esse acordo vai render mais do que os quatro milhões de reais por temporada a que tinha direito o Ceará em 2018 no contrato com a Caixa. Até hoje esse é o maior contrato de patrocínio do futebol cearense. Antes de mudar de assunto, só queria contar que não é a primeira vez que Ceará e Fortaleza fecham um patrocínio em conjunto. Em 2019, ambos vestiam a marca da Alubar por um ano na barra traseira da camisa. Bora falar agora a respeito do Atlético Mineiro, que acaba de fechar mais um acordo na FIFA, evitando assim punições. Esse acordo foi com o Dudamel, ex-treinador do Galo. Passagem horrorosa, curta, muito ruim e que ainda rendeu uma dívida de 3 milhões e meio de reais. Eram cerca de 400 mil em salário, 2 milhões e 700 mil de indenização pela quebra do contrato. O Galo não pagou absolutamente nada. O Dudamel levou o caso à FIFA no ano passado. Conseguiu a condenação do Atlético e em breve, certamente, renderia uma punição ao Galo. Com juros e correção monetária, essa grana se transformou em uma dívida de 3 milhões e meio de reais. E com a ajuda dos investidores, o Atlético chegou a um acordo para o parcelamento dessa dívida com o Dudamel, já começou, inclusive, a fazer os pagamentos. Mais um problema a menos, mais um problema a menos foi engraçado. Menos um problema relacionado a dívidas na FIFA. O Atlético já, somente em 2021, pagou 35 milhões de reais em processos na FIFA. Boa parte desses processos e desses valores pagos com a ajuda dos seus investidores é o Galo tentando colocar a casa em ordem. Eu vou falar sobre a relação de credores que causaram esses problemas, essas dívidas na FIFA. Douglas Santos e Maicon Suel, comprado junto ao Dinese. O Prato, adquirido junto ao Vélez. O Terence, que havia uma dívida com o Rentistas. O Arana, adquirido do Sevilha. E o Xará, que foi comprado do Júnior Barranquilla. Use o espaço para comentários para dar sua opinião a respeito de todos os temas que eu estou comentando aqui. Beleza? Bom, bora falar agora a respeito de Davi Luiz, que não ficará no Arsenal. Davi tinha até uma conversa para a prorrogação do contrato. Aconteceram algumas coisas nos últimos dias. E ele se aborreceu e decidiu, em conjunto, com o Arsenal não ficar. Inclusive, essa notícia gerou uma especulação nas redes sociais de que São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo teriam interesse na contratação do jogador. O que eu fiz? Entrei em contato com o escritório do Juliano Bertolucci, que cuida da carreira do Davi Luiz há bastante tempo, para saber o que havia de verdade nessa história da consulta dos brasileiros. Uma pessoa que trabalha por lá acrescentou ainda um quarto brasileiro que consultou o staff do Davi Luiz. São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, de acordo com esse representante do jogador, sondaram, quiseram entender a situação. Não há proposta e nem deve haver. Tudo por causa das cifras. O Davi Luiz ganhava, nos tempos de Arsenal, 6 milhões de euros por temporada livres de impostos. Isso equivale a 38 milhões e 400 mil reais, dividindo por 12, 3 milhões e 200 mil por mês. Livres de impostos. É sempre importante lembrar que o pagamento dos impostos ficava a cargo do próprio Arsenal. Qualquer clube brasileiro não terá condição de pagar isso, especialmente por um zagueiro. E a tendência é que o Davi Luiz permaneça no futebol europeu. Já são cinco clubes grandes, importantes, que apresentaram propostas para a permanência do Davi Luiz pelo futebol europeu. Entre eles, três que eu consegui descobrir. O Benfica, o Zenit e o Fenerbahçe. Ouvi dessa pessoa próxima ao Davi Luiz que o Benfica hoje parece ser o favorito para contratar o zagueiro de 34 anos de idade que está na Europa desde 2006. Ele já passou pelo Benfica, deixou uma excelente impressão. seria a volta à sua segunda casa. O grande problema é a questão também financeira. Se ganhava 6 milhões de euros por temporada no Arsenal, o Benfica até esse momento só se dispõe a pagar 2 milhões de euros por temporada que vai dar cerca de 1 milhão de reais livres de impostos por mês. Ainda também muito caro para os clubes brasileiros, levando em consideração que trata-se de um zagueiro. Você contrataria o Davi Luiz para o seu time? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Bom, bora falar agora a respeito das classificações de São Paulo e Palmeiras para as semifinais do Campeonato Paulista. Classificações obtidas na noite dessa sexta-feira. Primeiro, o Palmeiras fez 1x0 no Red Bull Bragantino em Bragança. Jogo muito equilibrado, mas com o Palmeiras quase sempre melhor. Era um time em reserva do Palmeiras com o complemento de alguns titulares, como por exemplo do Everton e do Gustavo Gomes. E o gol saiu de um titular que só entrou no decorrer do jogo. No segundo tempo, Luiz Adriano e Rony entraram e foi do Rony o gol que garantiu a classificação alviverde e, portanto, a eliminação do Red Bull Bragantino. Sexta vitória seguida do Palmeiras nos últimos 12 dias, sendo cinco dessas vitórias na condição de visitante. E vai ser assim, pelo menos no domingo, quando o Palmeiras volta a jogar como visitante na Neoquímica Arena. Daqui a pouco falo sobre esse jogo. Já um pouquinho mais tarde, a partir das nove e meia da noite, foi a vez de o São Paulo entrar em campo e fazer 4x2 na Ferroviária. Dominou o jogo do primeiro ao último minuto. O Crespo ainda pôde se dar o luxo de poupar titulares na reta final da partida, de olho na partida de semifinal. E foi aí que a Ferroviária foi ligeiramente melhor e ainda conseguiu marcar um segundo gol. Vou te contar a respeito da contagem dos gols. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Sara. O Lisiero fez o segundo. No finalzinho do primeiro tempo, em um dos últimos lances, o Renato Cajá, em cobrança de falta, fez o 2x1 para a Ferroviária, obviamente. 2x1 para o São Paulo, 1x1 para a Ferroviária. Veio o segundo tempo e logo de cara, no comecinho, o Igor Vinícius fez 3x1. São Paulo ainda chegou ao quarto gol com o Pablo, numa linda assistência do Benítez, que está jogando muita bola. O ex-jogador do Vasco tem arrebentado. E aí uma curiosidade, talvez a melhor contratação que o Alexandre Pássaro tenha feito pelo São Paulo tenha sido pelo Vasco, porque foi ele o responsável no Vasco pela saída do Benítez e chegada no tricolor. Está arrebentando o meio atacante argentino. No finalzinho, o Mezenga ainda fez o gol que definiu o placar de 4x2, nono gol do Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista. São Paulo que não perde há 13 jogos. É bem verdade, vinha numa sequência de 4 empates seguidos. E essa sequência foi quebrada com a nona vitória no período. Boa invencibilidade do São Paulo, que enfrenta o Mirasol nas semifinais. São Paulo ainda tem o melhor ataque, é o time que mais cria, que mais converte, que mais chuta, que mais rouba bolas no campo de ataque e mais acerta passes, tudo no Campeonato Paulista. Semifinais do Campeonato Paulistão serão disputadas no domingo, às 16h, Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena. Jogo único, quem vencer passa, quem perder está fora, se houver empate, decisão nos pênaltos. Às 19h30, no Morumbi, São Paulo e Mirasol. São Paulo o dono da melhor campanha, o Mirasol, entre os quatro, aquele que menos pontuou, vale o mesmo critério, a vitória, garante vaga na final do Paulistão, aí sim com dois jogos. Bom, quero falar agora a respeito de Dudu. Termina nesse sábado o prazo para que o Aldo Ail comunique o Palmeiras se vai ou não comprar o jogador. E o presidente Maurício Gagliotti tem deixado bem claro que se o Aldo Ail não responder hoje, não haverá outro prazo para negociação. O pagamento nem precisa ser feito nesse sábado, o time do Catar ainda teria mais 15 dias, mas a comunicação oficial sobre a permanência ou não precisa ser dada hoje. E todos os sinais indicam de que não vai haver essa compra. O Palmeiras não foi notificado, mas pessoas próximas ao Dudu já me contaram que o Aldo Ail havia desistido de sua compra desde que foi eliminado na semifinal da Copa do Emir. O Dudu está viajando, está em Miami de férias. Se voltar ao Palmeiras, volta somente a partir de 1º de julho. Isso porque o contrato termina em 30 de junho, o contrato no Catar. E o Dudu, ao longo dessa sexta-feira, deu alguns indícios, sinais de que não ficará no Catar. Por exemplo, o Alexandre Matos usou sua conta no Instagram para escrever. Sai dessas férias aí, pô, apresenta para ganhar tudo no porco. Já o Ademir Bagui, eterno ídolo do torcedor palmeirense, escreveu para o Dudu, chega quando? E o Dudu respondeu, já já estamos aí. Então, tudo se encaminha, tudo indica que o Dudu, de fato, voltará para o Palmeiras, a menos que surja uma grande reviravolta ao longo desse sábado e a gente vai contando detalhes para vocês. Combinado? Bora falar agora a respeito de Wagner Mancini, muito pressionado, especialmente depois da derrota por 4x0 para o Penharol no Uruguai e a eliminação com duas rodadas de antecedência na Sul-Americana. Corinthians é o único time brasileiro que caiu, já de forma antecipada, da Sul-Americana ou da Libertadores, todos os outros seguem na briga. Terceiro lugar num grupo horroroso, atrás do Penharol e também do River Plate do Paraguai, só para você sentir um pouquinho do clima. E para piorar, o Corinthians vai ter no domingo o Palmeiras como adversário na semifinal do Paulistão, tendo a oportunidade alguns dias atrás de eliminar o Palmeiras. Se o Corinthians tivesse perdido para o Novo Horizontino, o Palmeiras teria ficado ainda de fora ou fora ainda na fase de grupos. O Corinthians acabou vencendo o Novo Horizontino e permitiu que o Palmeiras chegasse à fase de mata-mata e agora os dois se encontram na Nelk e Micarena. Existe uma ala muito grande e forte dentro do Corinthians que pede a demissão de Wagner Mancini. Não há a menor possibilidade disso acontecer antes do jogo contra o Palmeiras. O Duírio Monteiro Alves e o Roberto de Andrade são contrários à demissão do Wagner Mancini e vão fazer o possível e o impossível para mantê-lo. Vão alegar que ele não custa muito, vão alegar que o mercado não oferece boas alternativas, mas em caso de mais uma eliminação agora no Campeonato Paulista não sei como é que eles vão lidar com uma pressão que certamente virá gigante do torcedor, da imprensa e especialmente de alas importantes dentro do Parque São Jorge. Você demitiria Wagner Mancini em caso de eliminação para o Palmeiras dentro de casa? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Bom, bora encerrar o vídeo falando a respeito de Gerson, Olimpídeo de Marsella e um possível substituto. Pouco antes de gravar esse vídeo, agora às 9 horas da manhã, conversei com uma fonte minha dentro do Flamengo para saber se de fato o Flamengo já havia recusado uma proposta, a segunda proposta feita pelo Olimpídeo de Marsella. Essa pessoa afirmou que a proposta ainda não foi feita de forma oficial. O Olimpídeo de Marsella sinalizou que está disposto a pagar 25 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus. E a resposta do Flamengo a essa sinalização é de que haverá negócio se o Olimpídeo de Marsella pagar 25 milhões de euros à vista mais 5 milhões de euros assim que o Gerson alcançar 25 partidas pelo time francês e o Flamengo ainda quer mais 20% de uma venda futura. Se o time francês aceitar esses termos o martelo será abatido. A tendência é que a negociação continue nos próximos dias e exista um acordo porque o Jorge Sampaoli quer muito o meio atacante do Flamengo vestindo a camisa do seu time lá na França. Imagino que esse acordo vá ser costurado não muito em breve mas nas próximas horas nos próximos dias para que o martelo possa ser batido. Até por isso já surgiram especulações na Gávea a respeito de substitutos. Quais seriam os perfis? Nesse momento dois nomes agradam. Primeiro do Anderson Talisca e o segundo do Wallace. Talisca todo mundo conhece está jogando no Guanzo Evergrande o Wallace revelado no Grêmio comprado pelo Hamburgo e nesse momento vestindo a camisa da Udinese. O Wallace é bem mais acessível do que o Anderson Talisca. Ele tem jogado pouco na Udinese ele até era titular mas não entra em campo desde dezembro. Já o Talisca vive os últimos meses de seu contrato com o Guanzo Evergrande. O contrato termina na metade do ano que vem e se não negociá-lo agora o Guanzo perderá o Anderson Talisca. Cheguei a conversar com o Talisca outro dia via WhatsApp e ele me disse que a tendência é que vá jogar no futebol europeu. Inclusive tinha reunião marcada com o Carlos Leite nessa sexta-feira ele postou foto embarcando de Salvador rumo ao Rio de Janeiro para se sentar com o Carlos Leite. Aí o torcedor do Flamengo mais animado vai para o Rio então vai fechar com o Flá. Calma, não é bem por aí. É que o Carlos Leite trabalha no Rio de Janeiro. Embora você já saiba aqui também no canal do Nicola que o Carlos Leite se encontrou recentemente com o Marcos Barras num restaurante chamado Fratelli no Rio de Janeiro e entre outros assuntos discutiu-se informalmente a possibilidade de um empréstimo para o Flamengo do Anderson Talisca. Situação extremamente complicada. Primeiro porque o Talisca ganha 7 milhões de euros por temporada livres de impostos. Isso equivale a mais ou menos 44 milhões ou 3 milhões e 700 mil reais por mês. Como é que o Flamengo pode pagar um salário desse? Não pode. Não há a menor possibilidade. Só haveria qualquer chance de acordo se o Guanzu Evergrande topasse bancar a maior parte dos vencimentos dele. E não parece ser o caso o Guanzu Evergrande se for para negociar o Talisca o negociaria vendendo o atleta para se livrar também de todo o salário. O Talisca havia sido comprado por 25 milhões de euros junto ao Benfica foi comprado em duas partes. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Primeiro vai haver a necessidade da venda de fato do Gerson para no momento seguinte iniciarem as negociações envolvendo um substituto. Mas já queria deixar você a par de tudo isso a partir de agora. Combinado? Bom, espero que você tenha curtido o vídeo e deixem like por aqui quem ainda não se inscreveu aperta esse botãozinho vermelho de inscrevas a gente se vê à tarde com mais informações. Até lá, tchau, tchau!